Capitão! Mas que é que te exporam? O que é que te parece? Se falássemos de morte? Agora não te deixes preocupar. É com as pessoas que têm realmente tempo. Eu conheço pessoas que morreram muito antes de gastar os protetores caríssimos que compraram. E tu com as férias planificadas, Aurelio? Pô, está-te bem imedido, rumba! E tu com as férias planificadas não consegues alterar nos computadores. Porque alterar coisas nos computadores é difícil, Aurelio. Tu não consegues tentar outra vez. Então olha o suborno ao examinador. Vai para a cama com ele. Orne! Isso é que me parece um bocadinho mais xista. Digamos que vemos como um profissional. Essa é a tua principal atividade. Umas dores de barriga horríveis. Aquelas dores de barriga que tu queres estar sentado e não consegues. Pois é, eles morreram quando eram mais xista. Não é uma questão de terem morrido quando eram... Mas pessoas que vivem nos arredores têm, exemplo, um amigo advogado que perde os processos todos e cobra-te uma pipa de massa. Também! Também! Então, pronto! Perce o processo. E perdes uma amiga-divogado. Mas o que é que acontece com a morte? Oh capitão! Acabam de nos informar que bom! Indique! Venha em direção a nós! A uma felucidade média indivídua de nós! Vim! Vamos embora, dons Timoto! Ela veio por os dois lados, capitão! Os dois lados? Sim! Vim!